E aí, tudo bom? O Hiper Show continua apresentando os shows gravados na Mostra Canta Autores de Belo Horizonte, hoje trazendo duas apresentações para a gente curtir. No primeiro e segundo blocos nós teremos a cantora e compositora mineira Juliana Perdigão. E no terceiro bloco teremos o também mineiro Rafa Castro. No caso de Juliana, uma apresentação voz e guitarra. E no caso de Rafa, voz, teclado e violão. Ambas mantendo a premissa da Mostra de apresentar o talento dos cantautores em estado bruto, para valorizar as letras, melodias e harmonias num ambiente intimista e confortável para o músico. A gente começa os trabalhos com Juliana Perdigão. A milhões e milhões de anos pôs-se sobre duas patas Ela era brava e suja, brava e suja e ladrava Dos acostamentos, as lojas de departamentos Todos sabem e não se cansam de dizer Uma mulher boa é uma mulher limpa E se ela é uma mulher limpa Ela é uma mulher boa Uma mulher boa é uma mulher limpa E se ela é uma mulher limpa Ela é uma mulher boa, uma mulher brava, não é uma mulher boa E se ela é uma mulher boa, ela é uma mulher limpa Uma mulher brava, não é uma mulher boa E se ela é uma mulher boa, ela é uma mulher limpa Há milhões, milhões de anos, fosse sobre duas patas Não ladra mais, é mansa, é mansa e boa e limpa Ela é uma mulher boa, ela é uma mulher boa Ela é uma mulher boa, ela é uma mulher limpa Ela é uma mulher boa, ela é uma mulher boa Ela é uma mulher limpa Uma mulher boa é uma mulher limpa E se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa E se ela é uma mulher boa, ela é uma mulher limpa Uma mulher brava não é uma mulher boa E se ela é uma mulher boa, ela é uma mulher limpa Há milhões, milhões de anos, pôs-se sobre duas patas Não ladra mais, é mansa, é mansa e bom e limpa Ela é uma mulher boa, ela é uma mulher limpa Ela é uma mulher boa, ela é uma mulher boa Ela é uma mulher limpa Ela é uma mulher boa, ela é uma mulher boa Ando em meio à multidão Ouço a voz que vem da mulher Traz na voz a ingratidão Descobrindo o chão sem olhar pra trás Esqueleto de um animal Um fantasma humano Se não me engano, normal Volto à casa onde nasci Pra não ter que fingir Pra não ter que querer cantar Abro a janela, deixo que o vento sopre pra dentro Até carregar pilhas de livro Mesas de centro, chão de cimento Estrelas do mar Ando em meio à multidão Vejo o homem verde se aproximar Vem em busca de uma ilusão Do amor no chão Da mulher lilás Esqueleto de um animal Um fantasma humano Se não me engano, normal Volto à casa onde nasci Pra não ter que fingir Pra não ter que querer cantar Abro a janela, deixo que o vento sopre pra dentro Até carregar pilhas de livro Mesas de centro, chão de cimento Estrelas do mar Abro a janela, deixo que o vento sopre pra dentro Até pilhas de livro Mesas de centro, chão de cimento Estrelas do mar Abro a janela, deixo que o vento sopre pra dentro Estrelas do mar Massa! Leiam-se índices mil olhos de lis Entre meus filmes, Leonardo da Vinci Abrivos, arcas, arquivos Súmulas de equívocos fechados Pra que servem os livros Livros de vidro Discos, issos, aquilos Coisas que eu vendo a metro Eles me compram aos quilos Líquidas lâminas Linhas paralelas Quanto me dão Por minhas ideias Leiam-se índices mil olhos de lis Entre meus filmes, Leonardo da Vinci Abrivos, arcas, arquivos Súmulas de equívocos Súmulas de equívocos fechados Pra que servem os livros Livros de vidro Discos, issos, aquilos Coisas que eu vendo a metro Eles me compram aos quilos Líquidas lâminas Líquidas lâminas Linhas paralelas Quanto me dão Por minhas ideias Lás 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 Ah, 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 ah Isso é uma parceria com o Ronaldo Antunes Ele, inclusive, gravou no disco, ficou mó legal Eu tenho uma coleção de esquecimentos e apenas duas mãos Pra ver o mundo, meu dia passa inteiro num segundo Mas nada abafa a voz dos pensamentos Eu tenho uma coleção de esquecimentos e apenas duas mãos Pra ver o mundo, meu dia passa inteiro num segundo Mas nada abafa a voz dos pensamentos Nem frontal e nem melatonina Eu tenho as saudades de um soldado Do que haveria de ser meu passado De tudo que escapou da minha sina Desculpas, culpas, lapsos de sinapses Empregnam minha corrente sanguínea E eu sigo apassivando a carne ígnea E aplainando os vértices dos ápices Eu sou um super-homem submisso As rotas da rotina E ao tempo escasso Enquanto esqueço do próximo passo Anoto um outro novo compromisso Queria estar a sós comigo mesmo E ter eternidade Todo em torno Desfalecendo o fogo desse forno Até me desfazer Como um torresmo Nem frontal e nem melatonina Eu tenho as saudades de um soldado Do que haveria de ser meu passado De tudo que escapou da minha sina Desculpas, culpas, lapsos de sinapses Empregnam minha corrente sanguínea E eu sigo apassivando a carne ígnea E aplainando os vértices dos ápices Eu sou um super-homem submisso As rotas da rotina E ao tempo escasso Enquanto esqueço do próximo passo Anoto um outro novo compromisso Queria estar a sós comigo mesmo E ter eternidade Todo em torno Desfalecendo o fogo desse forno Até me desfazer Como um torresmo Uh 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 Juliana Perdigão é cantora, compositora, atriz e multi-instrumentista Ela foi integrante dos grupos Graviola, Quarta Jaca e Misturada Orquestra Em sua carreira só, lançou três discos Alvo Desconhecido, de 2012 Ó, de 2016 E o mais recente, Folhuda Nele, Juliana musicou poemas em parceria com poetas como Arnaldo Antunes, Oswald Andrade, Paulo Leminski, Renato Negrão e Angélica Freitas Esta apresentação ocorreu pouco antes do lançamento de Folhuda Por isso, podemos conferir, além de músicas do primeiro e segundo disco Algumas canções do novo trabalho Com uma diferença Quem ouvir o álbum, disponível em plataformas de streaming e YouTube Vai perceber uma pegada mais pop Graças à contribuição da banda Oscurva, que a acompanha no disco Aqui a gente confere um outro formato para essas canções Onde Juliana, acompanhada apenas por sua guitarra Dá uma nova roupagem para um repertório que até então era inédito Nada nos antecedeu Explosão do mundo Lapso entre a luz e o breu Espelho profundo Reflexo fractal Vaga atmosfera Só pra nova era Muito além Do que se espera O amanhã Já foi O que vem aconteceu Quem diz isso Sou eu O que foi Está por vir Já não estou aqui Tempo sideral Linha no espaço Linha no espaço Que não tem começo E nem fim Essa hora é agora Já Essa hora é agora Já Essa hora é agora Já Essa hora é agora Tempo sideral Linha no espaço Linha no espaço Que não tem começo Já O açúcar da sua voz não sairá dos meus ossos Minha vida será triste, perderei os meus amigos Venderei minha família por um copo de cachaça Vagarei pelas cidades pedindo esmola e perdão Esquecerei minha infância, não lembrarei o meu nome Morrerei como indigente, não serei reconhecido Meu corpo cheio de escaras será jogado no mar O açúcar da sua voz O açúcar da sua voz O açúcar da sua voz não sairá dos meus ossos O açúcar da sua voz não sairá dos meus ossos O açúcar da sua voz não sairá O açúcar da sua vozrunta O açúcar da sua voz não sairá dos meus ossos Obrigada. Lembra do bicho morto Esvaindo A natureza exaurindo A beleza indo Lindo Lembra do bicho morto Esvaindo A natureza exaurindo A beleza indo Lindo Lindo A natureza exaurindo A natureza exaurindo A natureza exaurindo Lindo A natureza exaurindo Que é homem Gosta A natureza exaurindo A natureza exaurindo A natureza exaurindo O álbum onde as composições de Rafa ganham letra E mostra de cara o cuidado e o quão significativa é a palavra em seu trabalho As canções vem amolduradas em uma voz de timbre suave e muita técnica, acompanhadas pelo teclado e violão de Rafa, um trabalho autoral de muita sensibilidade. A natureza exaurindo 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 Posso dizer o que não disse então Esclarecer como cheguei aqui Quanto sacrifiquei em meio a tantos nós Nunca me confundi Na certeza de viver a vida que busquei Será que toda fronteira corta ao meio O desejo de ser por inteiro Decidir a vida sem receio Onde o coração quer repousar Onde o pavor tenta dizer O que fazer para esconder Vou na certeza de morar Onde o amor possa brotar Onde o amor possa brotar Posso dizer o que não disse então Esclarecer como cheguei aqui Quanto sacrifiquei em meio a tantos nós Nunca me confundi Na certeza de viver a vida que nos quer Será que toda fronteira corta ao meio O desejo de ser por inteiro Decidir a vida sem receio Onde o coração Onde o coração quer repousar Onde o coração quer repousar Quando o pavor tenta dizer O que fazer para escolher Vou na certeza de morar Onde o amor possa brotar Onde o amor possa brotar Onde o amor possa brotar Eu não sei mais o que lhe dizer Por tantas vezes te consultei Mesmo fazendo o contrário Saiba que sempre escutei Todos os passos que não andei Não quero agora justificar Já me guiaste na trilha Para o que quero alcançar Só tente não me julgar Mesmo sabendo do certo a fazer Quero aguardar meu coração Ele por si só decidiu Me jogar no sabor de apostar Eu não sei mais o que quero alcançar Eu não sei mais o que quero alcançar Eu não sei mais o que quero alcançar Aplausos Desejo ir além, romper fronteira Onde olhos marejados me levam a outra direção Que me viu nascer, terra que é meu chão Onde eu fico o pé pro interior Vida que eu não vou mais viver Rio, beira a chão Sinto acreditar Subbarreira onde as mãos calejadas Me prendem a mesma condição Que me vê morrer Mar que não é meu Onde não dá pé Vento litoral Vida que eu não vou mais viver 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 O mar que não é meu, onde não dá pé Vida te eu não vou mais Vida te eu não vou mais Obrigado Com atenção transitei na cidade do caos Onde o cinza é real Um passo apertado e um rosto fechado pra sobre mim Na solidão Finquei meus pés, o meu chão Me abriguei na ilusão Onde o mundo é milaz Um corpo forjado por cacos quebrados como um vitral Meu passado quer falar E acalmar o futuro Sempre a me cobrar Mais detalhes pra colecionar Costurar bem E no ventre do tempo Quero renascer E outros novos erros cometer Arriscar mais E ter sempre o que dizer Onde o mundo é milaz Onde o mundo é milaz Onde o mundo é milaz E ter sempre o que dizer E ter sempre o que dizer Onde o mundo é milaz Onde o mundo é milaz E ter sempre o que dizer Amém. Amém. E outros novos erros cometer, arriscar mais e ter sempre o que dizer. Amém. Amém. Depois da chuva, respira devagar, meu coração procura forças pra recomeçar. Vai nascer a lua cheia, serena a luz do sol, meu coração procura forças pra recomeçar. Amém. Vem, me abraça, meu amor, quero estar no mundo com você. Ver a chuva cair, ver a chuva passar. Ver a chuva passar. Ver a chuva passar. Ver a chuva passar. Pra saber as novidades, ficar por dentro de tudo que rola no programa, curta a nossa página no Facebook e siga nosso perfil no Instagram. Semana que vem a gente tá de volta, combinado? Um grande abraço e até lá. Tchau. 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 Comprei minha nova armadura Por aí, num café Com pitadas de aventura Se não der, já comprei Minha nova armadura Por aí, num café Com pitadas de aventura Se não der, já comprei Minha nova armadura Por aí, num café Com pitadas de aventura Se não der, já comprei Minha nova armadura Por aí, num café Com pitadas de aventura Se não der, já comprei Minha nova armadura Por aí, num café Com pitadas de aventura Se não der, já comprei Minha nova armadura Minha nova armadura Minha nova armadura Obrigado.